Eu superei, mas meu coração me diz que não Quem diz que só sofre de saudade Quem está empregado Tá errado E aí? Tá errado A minha crise de abstinência é você Tô fora de controle Vou voltar a beber Se a minha vida tá vazia Não sei o que há Eu sei E aí? Beber no coração, esquece A minha crise de abstinência é você Tô fora de controle Vou voltar a beber Se a minha vida tá vazia Não sei o que acontece E aí? Beber no coração, esquece Vem, vem, vem Eu superei, mas meu coração me diz que não Quem diz que só sofre de saudade Quem sai brega Quem sai brega Tá errado E aí? Quem sai brega Tá errado Vem, 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 vem A minha crise de abstinência é você Tô fora de controle Vou voltar a beber Vem, 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 vem E aí? Beber no coração, esquece Crise de abstinência Valeu, gente!